Tu tens de ser positivo Porque a nossa vida é um livro Um dia é uma página, um choro Uma lágrima em busca de um título Não volte-se ao início quando vais amar Que eu ainda no início já penso no fim Eu virei o pato, Donald era o pato feio Alguns que falaram mal, eles trabalham pra mim Sim, eu agarrei-me ao rap e o rap mudou-me O turista no meio-back e em casa mordou-me A minha filha numa creche a crescer com o meu nome É tudo coisas que há uns anos eu nem sabia como A minha velha com 50 é centeia no trono Hoje pareço o pai natal sentado no ternome Com um baralho no bolso, no café da linha E há uns anos esse baralho punha-me no linhó A minha filha já tem 5, normal Os anos passam e eu já rimo a 10 Não brinches com a minha vida Porque é que a vida que leva com a minha conta a creche Andei num sob e desce Puts com o dinheiro dos pais querem vida a flex São a cópia do Max, eu sou um espectro-rex Motherfucka vai e vem, tens de vir mais fresco Não, no fundo eu quero que falem Elas gostam e eu não presto Não canto por guita mas a guita encantou-me Sempre rimei com amor Essa mão transformou-me numa pessoa ambiciosa Que não se encanta com pouco E por isso é que eu disse ao bloco Que o love era louco Então senta o meu feeling Sou um otimista de cabeça erguida Então tu senta o feeling Levo a minha vida com o ânimo em cima E tu senta o meu feeling Do nada pro tudo Pouco pro muito Dá sentir o feeling Eu penso morrer hoje não mudo nada do que fiz Vivi a minha maneira e foi assim que eu fui feliz E porque agora só há rap com cheques na beck E é tudo a falar na neto que o treta afeto Não estás pronto para o combate contigo com fé O homem só bate com o feet sozinho nem vê-lo Eu sou um ser iluminado Para os iluminados vejo tudo iluminado E daí minha vida odiava Ainda sonho acordado como nunca fui cobar-te Não fazes de um ano o que eu faço numa tarde E tu fala de mim, sim Eu quero o meu nome na boca do povo Quero tudo a falar de mim, sim E se já fiz uma vez agora vou fazer de novo Se matas por mim é por ti que eu morro Se choras por mim é por ti que eu sofro Sempre foi assim que é assim que eu sou E o que queres para mim desejo tem dobro Dedico no meu foco e o meu flow que foi focado Quiseram me iluminar, bem mais iluminado Agarrei pois do meu lado Quem para mim era sagrado Encontrei o meu abrigo e hoje digo muito obrigado Então senta o meu feeling Sou um otimista de cabeça erguida Então tu senta o feeling Levo a minha vida com o ânimo em cima E tu senta o meu feeling Do nada pro tudo Pouco pro muito Tudo a sentir o feeling Yeah E tu senta o meu amor E tu senta o meu amor